Pega essa, juntamos muitas histórias nisso aqui É só o primeiro capítulo, tio, tem muito ainda por vir Vai, tento só fazer pra tudo ficar pesado, intenso, sangrento Quem quer que seja a batalha da noite, grita o seu crânio Grita! Ei, pra começar aqui nessa fita, esse cê entende que agora é só uma grita É várias fitas, várias alma frita, vai de frente comigo, não adianta você gritar O bonozinho é do poderoso chefão, mas pra mim você não é nem um chefinho É melhor cê prestar atenção, meu irmão, porque nessa batalha aqui hoje você tá sozinho Foi pro estadual, legal essa parada, só que infelizmente lá você não fez nada Cê vai dizer que eu nunca cheguei lá, pode pá É, eu sei essa fita, dá pra raciocinar Por isso que nesse instante eu vou te assassinar Vou matar você, depois seu óbito eu vou assinar Mostrar pra tudo que sua rima é fraca, é fraca É por isso que comigo cê não contra-ataca Eu sou a praga, eu sou a vaga Eu sou a vaga Direito de resposta, gol violentamente Vamos! Vai! Go, 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 go Cê é adaga, mas sua ideia é fraca Menor das DG, pega na bala ou na faca Porque cê é invejoso, então aí fica sinistro Cê sabe como, vou aqui e pago, eu te ministro Falando onde eu cheguei, eu fico cara infame No inferno, um invejoso tem olhos costurados com arame Só pra você entender, aqui cê vai tomar E com certeza nessa vida aqui cê vai tomar Falando essas fitas não refez Cê vem me criticar porque eu fiz o que você nunca fez Então fica quietinho, aí meu aliado Cê sabe mano que meu talento tá acoplado Porque aqui pra somar E com certeza sua mente eu vou retificar Porque você não faz essa base E com certeza nessa fita você nunca solta uma frase Porque é um índice, ou Vou te bater então me chamem de índice, ou Cê sabe mano que eu represento a cultura E com certeza já tá com essa fita na postura Porque ultrapassou um prédio É índio, porque 500 índio Concuram o ensino médio No ano 2000, então vou te estudar Cê sabe nessa fita parceiro não vou brincar Eu não vou brincar Ideia que é complexa Sabe acerto o alvo mesmo usando te ver flecha Só pra você entender A flecha é certeira E com certeza mano minha rima é verdadeira Fica gesticulando Cê tá até pensando O gulminho humilhando Tá me distorçando Fica até gargalhando Mas que cê tá pancoando Enquanto eu estiver aqui Eu sempre vou tá reinando Só pra você entender Aqui pra acabar Sabe nessa fita eu vou me destacar Tem o direito de resposta do outro lado Pra começar cê tá reinando de uma fita eu sei Humildade é a essência E aqui não tem nem um rei Cê escuta o que eu tô falando? Acho que não Por isso nesse instante cê tá se abalando Cê vem falar essas rimas Pra mim é mó gola Tipo índio Por que cê vai trazer a panela? É que é a fita Porque eu me desça janta Porque eu sei a panela Vamos ver cê não entra Cê foi falar Pode falar O recado É que nesse tempo aí eu tava enferrujado Ah puta Cê não tá raciocinando Cê não ia chegar lá Se eu estivesse batalhando Mas cê fica Eu não sei perder meu tempo Com você pro meu talento eu uso 3% Porque na realidade você é só um prego Cê tem que aumentar seu talento e diminuir seu ego Uoooooooooooooo Terceiro Cês ouviram? Quem é que vota? Terceiro Jack 321 Terceiro Gu pela Jack Pela Jack Não é o Gu Vamo lá vocês Barulho pro Gu Barulho pro Flaquitão Uoooooooooo Rua 1 Ele pegou de pôr bar Ficou na resposta Tainá 3 2 1 Gu tá na próxima Na final Faz barulho aí família Que foi pesado a batalha